Olá pessoal do Youtube, eu tô trazendo mais um vídeo e dê 5 mil likes Por favor, eu só peço isso E pronto, a gente vai fazer um PVP de luta E ele tá aqui, cala a boca E pronto, pronto, agora eu vou colocar minha armadura Barra, DP, milhão Bora, garrafa Opa, armadura aí, opa Bora, coloca, coloca logo Bora, game mod Não, eu vou assim, eu vou assim, mas deixa eu pegar uma distância Vai, vai, game mod zero, zero Você tá no game mod? Você tá no game mod? Hum, não Barra, game mod zero, milhão Vai, pode começar, pode começar Ele tá com... Ele não foi de verena Esse merda Esse merda, pessoal Ele disse que... Eu não peguei maçã Não vale comer maçã, ele comeu maçã Não vale comer maçã, sabia? Não vale Tá, eu tô comendo maçã normal Então beleza Eu fui diamante Cadê, bora? Eu fui diamante Coloca aqui no modinho pra mim Bora de diamante Sem arco Sem arco Não com arco Sem arco Eu já tô ajeitando aqui o campo Pessoal Miguel Barra E pê Tenta por aqui pra cá Como vai? Caio que olha pra trás E você pega Eu tô ajeitando aqui Para, não, não, não Para, Caioque Oxi 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 Tu tá no game mod zero? Não Barra Game mod zero Game mod zero Game mod um Burrice Eu tô com uma burrice hoje Barra Game mod um Pessoal Ah, botei pra mim Eu tô com uma burrice hoje Ele tá uma burrice agora Eu tô com uma burrice Tá louco aí E eu tô arrotando demais E sem maçã Também Sem maçã, caramba Eu tô com a burra, Caioque Tá bom, né? Tá bom Tá com maçã Mas não pode ser aquela brilhante não Alguém pode dar uma lapada da minhas costas? Fala pra eu arrotar? Vale bola de neve Vale? Então Oxi A gente não vai tirar o ar, a gente vai ter que botar outra coisa no lugar Tá pronto Tá pronto Pessoal Ele Ele é doido na cabeça Amiga, cala a boca Tá seu almoço, Caio Algum almoço Minha irmã tá me lambendo Pessoal Eu peguei Uma espada de diamante Pra matar ele rápido Eu peguei também Eu peguei também, otário O quê? Espada de diamante E armadura de diamante Espera, eu vou fazer um negócio, pessoal Também peguei Peguei nada Deixa eu botar aqui a espada Aqui Colô de neve Fica aí que tem um vídeo no YouTube, né, pessoal? Eu não esqueci Eu tenho um canal Um canal E um vídeo Um vídeo Já tá falando saco Eu não peguei nada Agora calma É sem maçã Sem maçã Eu não peguei maçã Eu tô sem maçã também Eu não peguei maçã Eu também tô sem maçã Então pronto Deixa eu colar Foda tudo Eu tô com a madeira também, eu acho Pronto Espera aí, eu vou botar no GameMod 0 pra mim GameMod 0 O 2 GameMod 0 O 2 Miguel Pike Games Fala Deixa eu esqueci de botar Barra GameMod 0 Pode jogar Não me recuperar ainda não Cadê vai? Barra Game GameMod 0 Miguel, vai logo Pessoal Pessoal Se vocês não Encontrar meu vídeo Não sei o que eu vou fazer Eu não recuperei a vida não Ainda não Deixa eu recuperar a vida Pessoal, tem que ter de ter Não vai ter de ter não Eu não peguei, tava brincando Acabou 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 também Vem, vem Vem em cima 1, 2 Xau Caíque Eita Eita GameMod 0, né Eita GameMod 0 É bem Morreu Beleza Vem em cima 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 Ap não Morre Morre caramba morre caramba tá atrás de tu, caramba morre caramba não morra, miguel miguel, morra, miguel miguel, só que perto de mim, miguel não, miguel tchau, caique eu vou morrer estoura, caramba estourou miguel, miguel, vem cá miguel, é tu não morre, miguel, miguel é bom que você morra ai, miguel, tô morrendo tô com meus corações ai, 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 eu tô morrendo agora ela é doida eu peguei um mato, você vive eu tenho um mato, você vive não vale? por que vale mato, você vive porque é freio quando eu morro, ele me dá mais vida Ele tava de arco. Ele tava de arco, pessoal. Eu tá? Eu não vi o arco, mano. Eu podia se matar de arco. Dropa os itens. Dropa. Vem pra cá. Vai morrer, o vidão. Eita. Tô rindo. Tua manja, sua manja, Miguel. Espera. Já vai. Olha, Caíca, você tomou o quê com a tua irmã? Não, eu tava jogando, não, pinda. E tchau, pessoal.